Olá, meus amores! Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Landis, de Biologia, e através dessa TV Enem que nós estamos nos conectando e vamos ter uma aula hoje de Biologia com o tema de Núcleo. Núcleo é o nosso tema de hoje. Gente, o núcleo, como você deve saber, é uma estrutura especializada das células eucarióticas. Então, somente animais, plantas, fungos e protozoários têm células com núcleo, já que esses quatro reinos são reinos formados por células eucarióticas. O núcleo é um ambiente específico que abriga o nosso material genético. Dentro do núcleo está o DNA. É um ambiente todo preparado para que esse DNA fique guardado ali dentro. E como você sabe, o DNA é uma molécula responsável pela herança, pela hereditariedade. E ainda por cima, você sabe que esse DNA tem genes e que esses genes, quando funcionam, controlam o funcionamento da célula. Olha que bacana! O núcleo é uma casa específica para essa molécula maravilhosa que controla todo o funcionamento celular. Porém, nos eucariotos, a molécula de DNA se apresenta associada a proteínas bem específicas, que são chamadas de histonas. Então, as histonas formam agrupamentos de oito proteínas, oito histonas. E o DNA vem, porque o DNA é um fio, né? Não se esqueça, o DNA é longo. Ele vem, dá duas voltinhas nesse aglomerado de histonas, segue em frente. Aí tem outro aglomerado de histonas, ele dá mais duas voltinhas e segue. O DNA sempre está associado a proteínas histonas nos eucariotos. Por isso, nós o chamamos de cromatina. Quando um biólogo observa no microscópio o núcleo de uma célula, ele vê o DNA como se fosse uma espécie de fio preto bem comprido, bem comprido e bem emaranhado. A esse nome, a essa percepção, nós então batizamos com o termo de cromatina. Resumindo, o que é cromatina? Cromatina é DNA mais histonas. E essa cromatina, ela tem condição de se compactar, de ficar menor, de se enrolar ou se desenrolar. É isso que o DNA pode fazer, ele pode se enrolar ou se desenrolar. E ele é muito comprido. Setores, porções do DNA que estão enroladas, em um nível intermediário de enovelamento, nós então chamamos de heterocromatina. Ali, os genes não estão ativos. Quando então o DNA apresenta-se de maneira mais esticada, com fio mais relaxado, nós falamos, opa, eucromatina, eucromatina. Aí os genes estão ativos, eles podem entrar em ação. E quando a célula está num processo de divisão celular, que a célula vai se destinar a formar uma célula filha, o que acontece? Essa cromatina está tão enroladinha, tão enroladinha, tão enroladinha, tão pequenininha, que nós chamamos ela de cromossomo. Então, eucromatina, parte relaxada, genes ativos. Eterocromatina, parcialmente enovelado. Os genes não funcionam. Então, o DNA tem eucromatina, heterocromatina, eucromatina, heterocromatina. E quando tudo isso se enrola, se enrola, se enrola, se enrola, se enrola, cromossomo. Os cromossomos só são visualizados nas etapas das divisões celulares. Logo, o núcleo que abriga o DNA, ele pode, portanto, passar por um processo que nós chamamos de ciclo celular. Que processo é isso? O que é um ciclo celular? O ciclo celular nada mais é do que o entendimento de que a célula tem etapas na sua vida. Dentre essas etapas, a célula pode estar se destinando à divisão celular. Ou não. A pergunta seria, a célula está dividindo agora ou não está se dividindo? Está tendo divisão celular ou não? Bem, se não está tendo divisão celular, se não está ocorrendo divisão celular, nós afirmamos, opa, núcleo interfásico. O que seria essa intérfase? O que seriam, portanto, estas etapas nas quais a célula não está se dividindo? G1, S e G2. A intérfase envolve estas três etapas, G1, S e G2. Na etapa G1, o que está acontecendo? Célula está crescendo. Muita atividade citoplasmática. Na fase S, fase de síntese, o que acontece? O DNA está sendo replicado. É o momento em que a célula produz o dobro de DNA. Nós, por exemplo, temos 46. Na fase S, vamos para 92. Dobra. E o que é a fase G2? G1, S e G2 é uma fase preparatória que antecede a etapa M. G1, S e G2 é a intérfase. E a fase M é o quê? A fase destinada à divisão celular, que pode ser uma mitose ou pode ser uma meiose. Vamos falar primeiro da mitose? Na mitose, existem quatro etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nessas quatro etapas, a célula, portanto, desintegra seu núcleo, desorganiza seu núcleo, alinha os cromossomos no meio, divide os cromossomos para as células filhas. Desta forma, ao final de uma mitose, nós vamos ter cópias perfeitas das células que começaram o processo. Então, uma célula humana, por exemplo, nossa célula é 2N igual a 46. Por que 2N igual a 46? Bem, eu recebi 23 DNAs do meu pai e 23 DNAs da minha mãe. São duas origens distintas, uma materna e uma paterna. Então, N do meu pai, 23, mais N da minha mãe, 23, quando soma, dá 2N igual a 46. Numa célula humana, na mitose, mitose, se ela é 2N igual a 46, uma célula forma duas. E essas duas células finais também têm 2N igual a 46. Olha que interessante, a mitose forma cópias celulares. As células vão se clonando naturalmente. E isso que é mitose, fundamental para o crescimento de organismos, fundamental para a regeneração de tecido, cicatrização. A mitose é impressionante. Já a meiose tem outra proposta. Como o próprio nome já diz, ela divide ao meio o cariótipo de uma célula. Então, se uma célula humana, que tem 2N igual a 46, sofre a meiose, ao final, teremos quatro células, cada uma delas com N igual a 23. A meiose forma células com metade do material genético da célula mãe. E isso é valioso, porque nos informa que a meiose tem, então, um papel relacionado à reprodução. Formar espermatozoide tem a ver com meiose. Formar óvulo tem a ver com meiose. A meiose nas plantas forma esporos, que são células reprodutivas também. Então, a meiose sempre está ligada aos processos reprodutivos, porque ela tende a reduzir a metade do total genético de uma célula. E a meiose acontece em duas etapas. Meiose 1 e meiose 2. Em cada uma dessas meioses, você vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. E na meiose 1, um evento maravilhoso acontece. Os cromossomos, que são homólogos, trocam de genes. Trocam de alelos. E desta forma, promove-se a variabilidade genética. Por isso que a meiose é tão importante para a reprodução. Ela promove variabilidade genética e forma células com metade do total de DNA de uma célula mãe original. Dessa forma, com a mitose e com a meiose, a vida viceja mundo afora. Na mitose, crescimento, regeneração. Na meiose, reprodução. E o núcleo, sempre ali, firme e forte. Responsável por abrigar o DNA. Que é uma molécula hereditária e que destina informações para as próximas gerações. Um beijo! Ameita com vocês nessa aula. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho